Inácio Zacarias é um jovem com deficiência físico-motória, cuja condição surgiu na primeira infância e já perdeu a conta de quantas vezes teve de usar gesso para a correção dos ossos. A deficiência foi quase da nascência. Iniciou esse problema eu com quatro anos, comecei já, eu sentado de repente, tipo, assusto, quando assusto assim, um membro tem que sofrer mesmo, tipo, deslocou-se. Depois ficava muito tempo, a doer, ao querer já estar bem, começou já a mudar, passei os ossos, virou, assim como iniciou, e fez-se muitos anos, aconteceu muitos anos aquilo aí. Quando eu queria parar, já era de vez em quando. Já se imaginou em uma localidade em que as escolas estão distantes da residência? Pois é, é assim que iniciou o processo de escolarização de Inácio, que por mais de dois anos, teve de engatinhar-se para a escola. É verdade mesmo, eu iniciei a estudar com uma idade avançada, devido às distâncias que era percorrido, quando iniciaram as aulas, eram distâncias nas zonas que iniciaram as aulas. Agora eu fiquei, e um ano também construíram a escola na minha zona, à distância de um quilômetro da minha residência onde eu vivia. E fiz dois anos a andar à mão, percorrer esse um quilômetro da escola, depois de um tempo, depois de dois anos, e quando conseguimos uma carinha de mão, era ajudado com os mais novos a me carregar para a escola. Passada esta fase, Inácio decidiu criar sua própria fonte de renda, fabricando panelas de alumínio. O negócio de fazer fabrico de panelas, iniciei a fazer em 2010, como eu vinha fazendo pequenos negócios, vender algo para ter material da escola. No ano 2010, também vi alguém que fazia panelas, eu preferi também pedir a ser ensinado, paguei um pouco para ele, comecei a aprender a fazer panelas. Depois de produzir panelas, eu também tenho umas coisas também que eu descobri que é possível fazer com material de alumínio. Assim já estou fazendo também vários materiales, outras peças de monta, de carro, ferro de ongomar, polias de moás e outros tipos também de modelos de panelas. Como todo empreendedor, Inácio sofreu com impactos da Covid-19. A pandemia da Covid-19, mesmo estragou o meu negócio, porque quase desde que iniciou a pandemia, já não tenho acesso às coisas. Porque onde eu comprava materiales, comprava no chão, na beira, tudo ficou paralisado, porque aproveitava onde se comprava suporte e nas outras oficinas. Agora com a pandemia, tudo ficaram fechados, era esperar só adquirir materiales localmente, e era um pouco difícil. Também os clientes que levavam os negócios, ficou paralisado as lojas. Atualmente, Inácio emprega quatro funcionários na sua mini-empresa, investimento que espera ver crescer no futuro para melhorar sua vida e da sua família.